Tudo isso é demais. Os processos de energia e o convívio com isso, tem muita coisa ainda para a gente estudar, detalhe. São detalhes que mexem com a vida em tudo. Essa vida é por isso que eu faço, essa vida é energética. Tem muita coisa para a gente fazer, muita coisa para decidir, investigar, pesquisar, desenvolver, ciscar. É muita coisa. Vamos ver, né? É a vida. O senhor falou de ectoplasma antes e da mudança de temperatura que o senhor faz, se o senhor quiser. Pelo fato de o ectoplasma ter facilidade de se manifestar em ambiente mais frio, quando o senhor quiser subir a temperatura, existe uma dificuldade maior, porque se o senhor quiser baixar? A dificuldade que tem é se tem assédio no lugar. Se o rolo tem a cena negativa. Isso é que é a dificuldade. O resto tudo você pode superar. Bom bairro. Mas inicialmente não tem, se não for nenhum continuamento psicológico? Onde depende da gente? Outra coisa, João. Já teve gente que olhou para mim, viu essas coisas todas que eu fazia, e isso em universidade. Virou para mim e falou assim, vem cá. Eu não entendo. Por que essa toda universidade não vai estudar você, ou as pessoas igual a você, por tudo isso? Assim, os povos não adentram, é tudo preconceituoso, tudo cheio de dogma. Os maiores dogmas que existem não são da religião, são da ciência. Ciência é convencional. Por exemplo, só isso. A hora que eu chego lá, aquele monte de gente, eu vou mexer lá e modifico o processo de esbatimento cardíaco da pessoa. Tudo médico. Esse povo não era para fazer uma pesquisa daquilo? Todo mundo viu, ficou assustado, o povo caiu fora, a moça diz disso, se retrataram comigo. Eu caio fora e dou a banana para todo mundo. Nunca falaram disso. Ninguém escreveu nada disso. Assim, é a ciência de todo lado que eu fui. Então, eles já têm o preconceito, que essas coisas não podem existir, então não existem. Eu, por exemplo, não existo nesse povo. Isso é uma loucura. Por isso que eu falo para vocês, estudo o processo do estado internacional. Tudo começa por aí. É o fator desencadente. O estado internacional é aquele processo do punhal de prata no coração do vampiro. Sabe como é que é? É a bala de prata. Não, é o punhal de prata que você coloca no coração do vampiro. Acaba com isso. O vampiro é maratossfera, a ciência convencional, está tudo aí dentro. O fanatismo religioso, está tudo aí. O estado internacional é o punhal de prata. Líquida com isso. Agora, isso, pelo menos a gente fala. E hoje, a gente já pode falar. Antes, quando eu falava, eles acabavam matando a gente. Hoje, não. Eu estou falando isso tudo. Então, eu também, lá no fundo, não reclamo, não. Eu apenas registro. Entende? Mas eu não reclamo. Antes, era pior.